Vamos começar o nosso tempo real falando de um assunto que é o litígio entre os estados do Piauí e Maranhão. Esse assunto tem ganhado novos capítulos. Nós vamos falar a respeito desse assunto com o deputado Gil Carlos, que está aqui com a gente no nosso Jornal do Piauí. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, meus caros amigos e boa tarde a todos que nos assistem na TV Cidade Verde. E o Evaldo Barbosa, boa tarde para você, Evaldo. É isso, Joel. Boa tarde, deputado Gil Carlos, é você que está em nossa companhia. Deputado, hoje nós estamos vivendo que capítulo em relação a esse espaço de terra entre Ceará e Piauí que está em litígio entre os dois estados? Essa disputa entre Piauí e Ceará, ela é secular, iniciada ainda na época colonial. E eu preciso aqui fazer um esclarecimento para a população entender. A divisão entre Piauí e Ceará, historicamente, sempre foi a Serra Grande, a Serra da Ibiapaba, no seu ponto mais alto. E ao longo dos séculos, desde 1700, 800, 900, o Ceará vem ocupando esse território piauliense. E as tratativas sempre foram a nível de, entre governos, administrativa, na conciliação, na diplomacia. E o Piauí nunca conseguiu avançar para fazer com que o Estado do Ceará reconhecesse a titularidade, ou seja, de que essas áreas, aquela região é do Piauí. Até que, enfim, o governador Wilson Martins autorizou o ingresso de uma ação no Supremo Tribunal Federal. Então, neste momento, essa ação está em curso, cuja relatora é a ministra Carme Lúcia. E ela determinou que o Exército, que é o órgão que tem competência histórica no estudo e delimitação de limites, de divisas e fronteiras, fizesse lá uma perícia, obedecendo um documento que o Piauí apresentou, que é o documento que marca definitivamente o limite, ou seja, a divisa entre Piauí e Ceará. Que foi um decreto imperial de 1880, quando o Piauí reclamou, junto ao imperador Pedro II... Já naquela época. Naquela época. E o imperador, então, fez o seu estudo, fez as suas consultorias no seu conselho e, de fato, reconheceu, por isso baixou o decreto, de que a divisa entre Piauí e Ceará é, de fato, a Serra da Via Palma no seu ponto mais alto, numa divisão das águas e, por isso, a ministra determinou que o Exército, o Serviço Geográfico do Exército, fosse até o local e fizesse a perícia para lá definir os marcos geográficos no relevo, no pico de Serra, e, a partir daí, esse resultado será levado para a ministra, vai constar nos autos, e ela, enfim, fazer as suas considerações e arbitrar, ou seja, julgar essa solicitação do Piauí. Então, nesse momento, João Elson e Elivaldo, nós estamos acompanhando a perícia do Exército lá, na Serra de Biapaba. Deputado, tem reação também no Estado do Ceará, especialmente na Assembleia Legislativa, em relação a esse critério e a essa ação que tramita lá no Supremo Tribunal? Sim, o cearense, primeiro eu quero aqui também esclarecer que nós não estamos em briga, em luta contra os cearenses. Nós, piauienses, o Estado do Piauí, não estamos aqui em guerra contra os cearenses, que são nossos conterrâneos do Nordeste, nossos irmãos aqui, e pelos quais temos respeito e admiração. Mas trata-se de reparar o justo direito do Estado do Piauí. E nós notamos que os cearenses estão mais mobilizados às suas instituições, à sociedade civil organizada, tanto na esfera municipal, dos 13 municípios atingidos, quanto os estaduais, inclusive a bancada federal, no sentido de influenciar nos resultados. Isso é natural, porque é a parte mais sensível. Nós, piauienses, estamos sabendo do nosso bom direito, tratando disso mais institucionalmente. Porém, nós já estamos percebendo que se faz necessário, Elivaldo, que também a sociedade tome conhecimento... Pessoas que estão nos assistindo. Exatamente. ...da importância desta reivindicação do Piauí. Ora, se trata de mais do que uma defesa do nosso território, da economia, porque aquela região, ela tem potencialidades na área do agosto, do turismo, da energia renovável, mas, além disso, se trata de defesa do nosso território, da nossa autoafirmação, da nossa piauiensidade, nosso espírito de luta, que também está sendo considerado. Se nós, Elivaldo, olharmos para trás, e tem novos documentos muito robustos mostrando isso, com levantamentos de estudos de pesquisadores piauienses, como o professor Francisco Caneto, o professor Eric de Mello, do que o Piauí, ao longo da história, vem perdendo território. São 13 municípios, você faz referência. Tem município inteiro que é de direito do Piauí, sede de município, que hoje é território cearense, que pode passar para o Piauí nessa ação, deputado? Sim, se a perícia lá documentada pelo Serviço Geográfico do Exército, de fato, seguir o Pico da Serra, provavelmente, alguns municípios cearenses, sede destes, especialmente esse mais ao norte, poderão ser incluídos. Vistosa. Não, Vistosa não está, é só área rural. Os municípios mais ao norte não estão inclusos na sua área urbana. Os municípios mais ao sul, aqui, mais próximo de Buriti dos Montes... Esses já podem ser incluídos. Provavelmente, se seguir essa linha divisória que está sendo reclamada pelo Piauí, provavelmente irá envolver sedes dos municípios. Bom, a gente tem aqui mapas. Eu queria convidar o senhor, deputado, para, junto comigo, vir aqui até a nossa tela, para que a gente possa mostrar para os piauienses, para os nossos telespectadores, um pouco dos mapas que estão ajudando a fundamentar esse pensamento. Isso aqui, primeiro, é um mapa que data do período do Império. E aí, o senhor está utilizando esse mapa como uma demonstração de que os territórios cearenses pertenciam ao estado do Piauí. Este é um importante documento reconhecido mundialmente. Isso é um dos maiores cartografistas do século XVIII, Galuti. E ele, sob a recomendação do Império, ele apresentou este mapa, essa carta geográfica muito bem escrita aqui, muito bem desenhada, muito ricamente detalhada. E vocês podem observar que ali no limite superior está escrito Mar do Norte, que é o Atlântico. E veja o tamanho do litoral piauiense. Então, aqui é um reconhecimento naquela época que o Piauí, sim, tinha litoral, inclusive envolvendo Camusim. É porque havia uma discussão de que o estado do Piauí tinha perdido essas terras em troca de um litoral. Mas o litoral já estava aí. Já existia. Acontece que os cearenses foram ocupando essas áreas. Inclusive, em 1872, aproximadamente, o município de Granja, que era próximo ali do litoral, que fazia relação com a região do litoral piauiense, chamada Amarração. Nesse ano, o estado do Ceará, a província do Ceará, por iniciativa própria, unilateralmente, decretou essa região como cearense. E criou ali a freguesia de Amarração, como fosse o município do Ceará, tomando isso do Piauí. Foi quando o Piauí reclamou, juntou o Império. E aí, em 1880, o imperador reconheceu que essa área era do Piauí. Luiz Correia hoje. E essa outra área aqui, vejam, essa saliência aqui que entra no estado do Ceará, aqui era Piauí. A região chamada, na época, Comarca Príncipe Imperial. E o imperador determinou que o Piauí cedesse ao Ceará esta área. Ou seja, na verdade, o Piauí ficou com o que era dele, mas teve que ceder ao Ceará a área Comarca Príncipe Imperial, que hoje é Crateus e Independência. Crateus pode voltar ao Piauí? Não. Nesta situação, não. Isso está consolidado, está reconhecido pelo estado do Piauí. Na verdade, foi uma sessão dentro do entendimento que houve no Império. Porém, estamos reclamando, é a área da serra propriamente dita. Porque nessa área aqui de Crateus, é já o final da serra onde ela declina e onde passa o rio Poti, que é chamado Boqueirão do rio Poti. Esta área, as nascentes do rio Poti, está reconhecidamente para o Ceará. Tá, temos outro mapa que ajuda também a gente a entender um pouco dessa história, principalmente do litoral. Esse mapa é um mapa do Ceará. Na época, ele é apresentado dessa forma que você está vendo. Para poder facilitar a sua compreensão, a gente fez o mapa do que a gente considera hoje de cabeça para cima. Vamos dizer assim, vamos botar o mapa então na posição normal? Aqui é a maneira como ele foi apresentado na época do Império, mas nós temos o outro mapa. Vamos lá. Nesse outro, dá para a gente entender melhor. Pronto. Aqui é o antigo mapa do Ceará, onde você tem o litoral cearense, deputado, e aqui as serras, e aqui, portanto, o estado do Piauí. O que é que isso aqui está ajudando vocês a reafirmar o que em relação ao nosso litoral? De que o limite reconhecido, inclusive, pela província do Ceará, na época, limite entre Ceará e Piauí, é exatamente a serra, no seu ponto mais alto. Ora, nas demarcações que se faz nos limites, nas divisas, nas fronteiras, no passado, quando não existia georreferenciamento, a forma de fazer essas divisas era exatamente os marcos do relevo, que se destaca. Não se faz divisa entre estado através do pé da serra, se faz através do pico da serra, porque o pé da serra é até mais difícil de se visualizar e se identificar. Então, portanto, a divisão é o pico da serra, é o divisor das águas, onde as águas batem e correm. O que corre para o oriente, para o leste, é do Ceará. O que corre para o ocidente, para o oeste, é do Piauí. Muito bem. Então, inclusive, o mapa do Ceará, feito pela província do Ceará, reconhece, inclusive, o nosso litoral aqui, porque, pelo que a gente pode ver, essa parte já era reconhecida no litoral piauiense. Reconhecendo o litoral piauiense. Então, isso tira aquele mito de que o Piauí não tinha litoral, não tinha ali contato com o Atlântico. Sempre teve e era mais largo, era mais amplo. Na verdade, os cearenses foram ocupando ao longo dos séculos e, infelizmente, ficou com a grande parte do nosso litoral. Bom, nós recebemos também aqui informações e mapas da situação mais recente do litígio. E aqui, deputada, a gente tem áreas em roxo, áreas em amarelo e essa área verde, que é a área de litígio entre os dois estados, que apontam o quê nesse momento em relação à situação? Então, aqui são três áreas verdes, aqui destacadas. Essa de cima, que nós chamamos a área de litígio que fica ao norte, que envolve o município de Lísio Correia e Piracuruca. Essa área intermediária, que já envolve os municípios de Cocal, Cocal dos Alves, Pedro II, São João da Fronteira. E aqui, essa área mais ao sul, que é a área maior, que envolve especialmente os municípios de São Miguel do Tapuia e Buriti dos Montes. Então, são as três áreas de litígios que foram reconhecidas, inclusive pelo IBGE, nos mapos do IBGE, em 1940. Depois, novamente, em 1960, aparece nos mapos do IBGE. Sendo do Piauí. Como sendo a área de litígio. A área que o Piauí estava reclamando de que pertence ao Piauí. Então, essa é a área que está dentro da ação civil originária. Vamos admitir que o trabalho do Exército chega à conclusão, que o senhor imagina, de colocar o pico da serra como sendo a divisão entre os dois estados. Toda essa área verde passará a ser do Piauí? Sim. Toda essa área verde passará a ser do Piauí. E se for obedecido o pico mesmo, talvez um pouco mais até. Pode até aumentar o tamanho. Pode até aumentar. Muito bem. Pode até aumentar. Deputado, quero convidar o senhor aqui para voltar aqui para a nossa entrevista. Olha, Ivaldo, acho que fica claro que a discussão... Primeiro, não é simples, né, Ivaldo? Nem é nova. Tanto não é nova, nem é simples. Mas esses documentos históricos são a prova importante para o estado do Piauí. Os mapas antigos, os mais antigos, apontam para um direito piauíseo. E eu lembro, Ivaldo, fizemos até coberturas de um litígio mais recente, mais já desse século, e que resultou já numa definição. E resolveu impasse à época que foi muito tenso. Que foi no sul do Piauí, no extremo sul do Piauí, envolvendo o Piauí e Tocantins. Houve lá também essa mesma situação, um levantamento feito pelo Exército, numa serra lá, considerando a divisão das águas. E acabou resolvendo. O que era do Piauí foi consolidado como Piauí, o que era do Tocantins, da mesma forma, beneficiando, eu lembro até, a segurança jurídica por empresários, investidores, que estavam lá, estão ainda investindo nos cerrados do sul do Piauí. Quer dizer, Lando, por que aqui é a passo de tartaruga, deputado? Essa ação na região de Tocantins, ela também levou cerca de 30 anos para ter seu desfecho final. Mas já está com mais de 100. É a ação civil mesmo, a decisão judicial, ela é de 2011. O Piauí só entrou, ingressou no judiciário, na justiça, reclamando o seu direito só em 2011. Para trás, desde o século XVII, a tratativa disso, ou seja, a busca de entendimento era a nível administrativo, os representantes da província do Piauí. Mas a ação é de 2011. Como disse aqui, quero parabenizar o governador Wilson Martins por essa iniciativa, que é uma decisão difícil de ser tomada, mas mostrou a sua postura de este defensor do Piauí. Do governador Wellington Dias que deu continuidade à ação, inclusive, veja que a ministra determinou que os custos da perícia seriam bancadas pelos dois estados interessados na ação. O Será se recusou, o Piauí fez o pagamento dessa perícia. E o governador Rafael Fontales também, de parabéns, porque está dando continuidade, inclusive criando recentemente um grupo técnico, um grupo de trabalho especificamente para acompanhar e prover esse processo com mais dados, mais dados robustos, que de fato demonstram com clareza o direito do Estado do Piauí. Também quero fazer um elogio à Assembleia Legislativa, porque essa discussão voltou a ser retomada, voltou a ser tomada em 2008, a partir da Assembleia Legislativa, de vários deputados ali reunidos, mas com destaque para o deputado Antônio Shoa, que é de Pedro II, que estudou a questão, que percebeu a invasão, na verdade, a ocupação ainda acontecendo dos cearenses no território do Piauí, e passou a estudar a questão, levou a questão para os demais deputados, criou-se uma comissão específica para tratar do tema, fez tentativas de acordo, de entendimento com a Assembleia do Estado do Ceará, veio uma comitiva do Ceará ao Piauí e vice-versa, mas não evoluindo, ele, por requerimento aprovado em plenário, solicitou que o executivo, ou seja, o governador Wilson Martins, através da PGE, Procurador-Geral do Estado, na época era o Procurador-Geral Dr. Kidder, ingressasse com essa ação civil originária. Bem fundamentada, ela foi admitida lá. Houve a tentativa, inclusive, de conciliação, através da Advocacia-Geral da União, não houve evolução, enfim, a decisão caberá agora ao Supremo Tribunal Federal. Deputado, aproveito aqui a sua presença também, o senhor é um parlamentar do PT, um ex-prefeito de um município importante, São João do Piauí, e nós estamos aí, já próximo de um ano eleitoral, de uma eleição municipal que o senhor conhece bem. O PT, percebemos que ele abre um pouco a janela de atração de aliados e propõe aí uma política bastante audaciosa para concorrer nessas eleições. Como é que o senhor tem acompanhado os passos do seu partido na preparação de lideranças e de alianças para o pleito municipal de 2024? Elivaldo, nós temos acompanhado com muito otimismo. Realmente, o Partido dos Trabalhadores é um partido consolidado do Estado do Piauí. Vem governando esse Estado desde 2013. São cinco governadores. Apoiamos, na época, o Wilson Martins Carintão do PSB. E, portanto, o Estado vem crescendo, se desenvolvendo. Recentemente, agora, foi publicado que o Estado do Piauí foi o Estado que teve o maior incremento de PIB no Nordeste desses dois séculos. Portanto, é uma política desenvolvimentista e com disposição de renda, diga-se de passagem. Então, ao longo dessas duas décadas, várias lideranças já vêm votando nos nossos governadores, nossos deputados. Então, concordam com o nosso projeto. Portanto, eles estão sendo agora admitidos como filiados ao partido. É natural essa expansão. Nós estamos, nesse momento, com cerca de 50 prefeitos. Mas não temos vereadores que foram ampliados. Foram 300 eleitos em 2020, porque não há janela. Mas a abertura da janela nessas eleições do próximo ano, acredito que haverá também um aumento expressivo de vereadores para, assim, ampliar as nossas bases nos princípios nas eleições de 2024. A meta é chegarmos, pelo menos, a 70 prefeitos. Naturalmente, respeitando os partidos que põem a base do nosso governo. O MDB, o PSD, o PSB de bola, o PDT, o PV, o PCdoB, que fazem parte da federação. Mas o Partido dos Trabalhados está ampliando e se consolidando em nosso Estado. E em São João do Piauí, os planos e como deve ser o cenário para 2024? A aliança com o MDB está mantida? Está mantida. Lá em São João do Piauí, em 2000, por dois mandatos consecutivos, o prefeito foi do PT, eu era o prefeito na época e o vice do PMDB. Agora, houve uma inversão, como recomenda a democracia. Inclusive, lá, a base é muito unida, muito forte, segue o mesmo projeto lá que nós instituímos. Então, o prefeito deve ir para a reeleição, está muito bem avaliado. Quero parabenizá-lo, inclusive, o prefeito de Neburim, com índice de aprovação altíssimo, com resultados muito positivos para o município. E o PT deve ficar com a vice e, portanto, a expectativa é que ele seja reeleito. E repercutindo, inclusive, na nossa microrregião. Na Serra da Capivara, talvez seja um dos territórios em que o PT sairá mais fortalecido. Eu quero agradecer ao senhor, deputado. Obrigado pela participação hoje no Jornal do Piauí, trazendo informações sobre a política e sobre uma situação tão complexa e que merece a atenção dos piauienses, que é esse litígio entre Ceará e Piauí. Só para finalizar, Joelson e Elivaldo, eu quero convidar aos piauienses, as entidades que representam a sociedade civil organizada, para uma audiência pública, na segunda-feira próxima, dia 27, às 9 horas, na sala da Comissão de Constituição e Justiça, para debatermos, falarmos sobre essa ação civil originária, ou seja, esse litígio que está em curso no STF. É importante nós atualizarmos a sociedade e as autoridades a respeito desse processo e como nós podemos, a partir de agora, nos mobilizarmos para também que a sociedade se veja representada nessa ação, nessa que será uma das conquistas históricas para o Estado do Piauí. Muito obrigado, deputado.